Olá, bem-vindos ao Lu Entrevista, mais um quadro aqui do nosso canal Lu Livieiro, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, já vamos pedindo logo tudo de começo, porque vou te apresentar hoje um novo canal aqui na nossa plataforma no YouTube. Um canal que faz a gente pensar, que faz a gente tentar compreender o que está acontecendo ao nosso redor, e não só ao nosso redor, aqui dentro também. Sempre bom, né? Então, é o canal 10% mais, 10% mais, 10% mais de quê? Vamos saber, vamos perguntar para as minhas duas entrevistadas de hoje, que são a jornalista Abigail Costa, minha colega Abigail Costa, e a doutora psicóloga Simone Domingos. As duas fizeram esse canal, essa grande surpresa no YouTube, que eu já estou seguindo, claro que recomendo a todos vocês também. Muito obrigada, meninas, por participarem aqui do nosso Luciano, a entrevista, e eu queria já começar com essa pergunta. 10% mais de quê? O que a gente pode esperar desse novo canal aqui no YouTube? Oi, Lu, obrigada pelo convite. Estou adorando, porque eu adoro ficar perto de você. E aí, quando a gente traz a Simone, que agora está fazendo parte desses meus 10% mais, isso é muito legal. 10%, Lu, 10% mais vida nesse momento. 10% surgiu das nossas conversas durante essa pandemia toda, e a gente falava de tudo. A gente falava de filhos, de cachorro, de gato e de saúde mental. Como eu faço psicologia agora, eu terminei o primeiro ano, eu tive o prazer de conhecer a Simone. E a Simone, eu leio alguma coisa, aí eu vou perguntar para a Simone, Simone, o que significa isso? Aí eu misturei a dona de casa Simone, a jornalista Abigail, a psicóloga Simone, e aí virou uma bagunça, e ela, escuta, e se a gente levasse essa nossa conversa para a casa vizinha, para o outro lado. E aí eu comecei a pensar, eu disse, cara, eu tenho até o nome para isso. Aí eu falei para ela, Simone, 10% mais. O que você acha? E ela topa tudo, Lu, é igual você. Ah, tomei. Verdade. Obrigada, Lu, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a minha querida Bíblia também. É um prazer de você te conhecer também, Simone. A Simone tem pós-doutorado em neurociência pela Universidade de Lille, na França. Então, sem dúvida alguma, é uma pessoa que tem muito conhecimento para dividir com a gente. É uma neuropsicóloga, né? Depois até vou querer que você explique para a gente o que exatamente isso significa na prática. Mas é igual que você está no YouTube, trazendo e difundindo esse seu conhecimento, Simone. Obrigada. Então, e as nossas conversas realmente elas iam por todas as áreas. Não era só psicologia. E eram conversas tão boas, né? A gente sempre passava ali pela psicologia, um papo cabeça, mas falava de receita. E a ideia foi justamente essa, como a Bíblia falou, né? Se são conversas tão boas, por que a gente não traz mais gente para essa conversa? E quando a Big sugeriu o nome, 10% mais, diz faz todo sentido. Por quê? Porque quando a gente vê ali na prática, na psicologia, Lu, ninguém muda do dia para a noite. A gente deseja mudanças, a gente quer ter um comportamento diferente, quer pensar diferente sobre as coisas, mas essas mudanças elas não acontecem do dia para a noite. Então, elas são graduais, são de pouco a pouco ali. Então, 10% é uma mudança bem significativa, se a gente for pensar. Sim. Então, fez todo sentido o nome, né? Lu, olha só. Os 10%, a ideia veio daqui, né? Desse livro. É um livro do jornalista Dan Harris. Lu, ele é um americano e, como a gente, ele trabalha em TV e teve um branco. Enfim, o resumo da história. Ele teve um branco, ele foi fazer reportagens sobre espiritualidade, religiões e teve um contato com as pessoas que meditavam. E ele passou a fazer meditação e as pessoas começaram a perguntar para ele, por quê? O que é que você, como é que você se sente depois da meditação? Ele, como não tinha uma resposta pronta, empacotada, ele resolveu falar, eu me sinto 10% mais feliz. E quando o Milton leu esse livro aqui, eu também li, eu gostei muito. E o Milton chegou para mim e falou assim, amor, 10% mais faz todo sentido para você. Porque vocês que me conhecem um pouco, eu sou otimista por natureza, né? Então, eu quero sempre mais. Eu quero 10% mais. E aí, a gente seguiu nessa história do 10% mais. O Milton aqui, a Abigail... Ai, desculpa. É porque eu tenho um último. Farido dela também, jornalista, também nosso colega jornalista. Agora, que momento, não, que vocês escolheram para estrear esse canal aqui no YouTube, né? Um momento em que a gente está passando por um período excepcional na vida de todos nós. Mudou completamente a rotina do planeta, de todos os seres humanos, praticamente, acho que a gente pode dizer. E isso está provocando uma série de transformações psicológicas, psíquicas. Não sei se posso dizer também, Simone. E, em muitos casos, a gente vê relatos muito preocupantes, né? De pessoas que estão realmente... Esse isolamento está provocando problemas sérios. Em diferentes faixas etárias, em diferentes níveis sociais. Então, é um momento que essa discussão é mais importante do que nunca, parece, né? Como é que vocês estão percebendo isso, o retorno que vocês estão tendo? Antes de passar a bola para a Simone, eu só queria lembrar um pouco, lá no comecinho, quando, talvez, no nosso terceiro encontro, a Simone, ela estava meio preocupada, porque ela disse, pela última pandemia ou crise que nós passamos, a nossa profissão, a de psicólogo, foi muito afetada. E eu me lembro de ter falado com a Simone. Simone, eu penso que, desta vez, as pessoas vão precisar muito, porque vai impactar de uma maneira que a gente não consegue entender. Tanto é que a Simone pode contar para a gente, porque ela tem mais intimidade com tudo isso. Algumas, alguns profissionais podiam atender online, e todo mundo passou a atender online, e aí a Simone conta para a gente, enfim, ela que tinha essa preocupação, hoje, infelizmente, ela não pode atender pessoas que procuram, a procuram, porque não tem vaga na agenda, no horário dela, nas 26 horas diárias dela. Meu Deus, nas 23 horas dela. Você fala da outra pandemia, acho que você está falando... Não, a gente fala das crises, né? As crises econômicas, em geral, elas sempre impactam alguns setores. E quando a gente falava ali da psicologia, eu tenho 23 anos de atuação na psicologia, a gente já passou por outras situações, não de pandemia, mas de crise econômica, e a gente sentia ali as alterações, a gente faz ali todo o controle financeiro, né? Por exemplo, do consultório, e a gente via essas oscilações. 2003, 2007, 2014, né? 2014 eu estava fora, 2015 eu senti, de uma forma bastante acentuada, né? O impacto, então, da crise econômica na psicologia. Eu e vários dos meus colegas. Mas como agora, né, Simone? Porque agora é todo mundo, né? Agora é muito diferente, Lu, é verdade. E a pandemia, a gente costuma dizer assim, ela atinge a todo mundo, mas ela não atinge da mesma forma. Então, há muita diferença entre... Para alguns é o impacto financeiro, porque perderam o emprego. Para outros, é a questão de saúde mesmo, porque tem um ente querido que está na UTI, ou perdeu alguém por conta da doença. Para outras pessoas, é o isolamento, a solidão, que vai trazer a depressão. Para as crianças, a situação traumática que é. Toda a questão do confinamento, de estar distante dos colegas, as escolas fechadas. Então, o reflexo da pandemia, ele não é igual para todo mundo. Então, por isso que a gente vê, como a gente já tem relato de outras condições de saúde, né? Que já aconteceram aí na história da humanidade, digamos assim. Mais recentemente, o ebola, né? A gripe também que teve, né? A Sars, que teve em 2003. Então, a gente sabe que algumas coisas, quando a gente fala em saúde mental, em psicologia, né? Ou aspectos psíquicos, como você falou, e está bem correto. Algumas coisas se acentuam. Então, por exemplo, os transtornos de ansiedade, a depressão, o transtorno do estresse pós-traumático, que é um transtorno que a gente desenvolve depois de passar por situações muito críticas, né? De ameaça. Então, a gente já sabe que são três condições que são muito frequentes diante de epidemias, agora na pandemia, ou mesmo outras condições. Então, a gente, de fato, tem não só um agravamento, né? Do ponto de vista psicológico, pelo aumento dos transtornos mentais, diretamente falando, mas também por conta de outras questões, como sociais, econômicas, que vão impactar também, né? Como é que a gente fica bem sem emprego? Como é que a gente fica bem com alguém doente na nossa família? Então, essas coisas também vão se refletir para o adoecimento. E aí, de fato, a gente viu um aumento na procura pelo atendimento psicológico, tanto privado, quanto no serviço público. Que coisa, né? Antes da gente continuar por aí, porque eu acho que é por aí que a gente tem que ir, mas eu queria mesmo que você explicasse, aproveitar você aqui, Simone, para explicar para a gente o que é a neurociência e o que é a neuropsicologia. Tá. Então, a neurociência é uma área da ciência, ela abrange vários conhecimentos, não só, então, da medicina, da psicologia, mas envolve filosofia, educação, biologia, engenharia, física, tudo que contribui para a gente compreender, então, esse funcionamento do cérebro humano. Então, isso seria o estudo que compreende as neurociências. A neuropsicologia, ela é uma área de especialidade da psicologia, é uma área de atuação. Então, assim como a gente tem, a gente faz a faculdade lá de psicologia e quando a gente termina, a gente pode fazer a especialização. E são diversas áreas. Então, alguns optam pela educação, pela clínica, pelo trânsito, pelo hospitalar, e eu, então, fiz na época a neuropsicologia, que é, então, uma área da psicologia, uma área clínica, onde a gente trabalha muito com a avaliação das funções cognitivas, das funções mentais. Então, atenção, memória, raciocínio, as emoções também. Para quê? Para tentar compreender o funcionamento do cérebro, então, quando ele não está normal. Quando a gente diz, tem uma disfunção, por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente de carro, quando ela sofre um AVC, quando o processo de envelhecimento pode trazer um processo, uma doença demencial, por exemplo, como Alzheimer. Então, a gente faz a avaliação para compreender isso. Essa avaliação vem desde criancinha, tá? A gente pode fazer desde criancinha. Eu estou citando aqui casos da vida humana, da vida adulta, perdão, da vida humana sim, mas da vida adulta. Mas desde três anos de idade, a gente já faz a avaliação neuropsicológica, então, para ver se o funcionamento cognitivo está adequado. Super interessante. Super, super bacana. Obrigada pela explicação. Acho bem válida. Muita gente, assim como eu, gostou de saber. Agora, então, o que vocês mais têm sentido nesse retorno agora do canal 10% Mais? Que vocês estão colocando essas questões para jogo, né? E imagino atraindo a atenção aí de pessoas que estão em casa se sentindo diferentes, mas muitas vezes nem elas entendem direito o que está acontecendo, né, Abigail? Como é que vocês estão percebendo isso? A gente está muito feliz porque o retorno do canal tem sido um prazer muito grande porque as pessoas gravam vídeos, elas escrevem, dizendo o quanto a gente está ajudando. Na semana passada, a gente falou sobre ansiedade. eu digo que a gente fica feliz com a repercussão, mas ao mesmo tempo a gente fica muito apreensivo pela constatação que sim, as pessoas, elas estão precisando muito. Algumas, elas, a maioria não tem acesso. A gente conversava outro dia e a Simone me falava de um dado sobre a depressão. Minha memória, Simone. 322 milhões de pessoas. Milhões. No mundo, desse número, apenas 10% tem acesso ao tratamento, né? E a depressão, ela está... Você conhece alguém que tem. 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 É um dos, é um dos. A gente tem até pensado nos temas. Então, é isso, né? Que vocês têm percebido, não sei se você também na sua rotina clínica, Simone, a depressão é o predominante, vamos dizer assim. Não, o predominante é a ansiedade. A ansiedade é o transtorno mais prevalente, né? Talvez o mais incapacitante dos transtornos mentais é a depressão, né? Certo. Quando a gente fala em trabalho, em estudo, né? O mais impactante, talvez, é a depressão. Certo. Mas a ansiedade, ela é a mais prevalente. E pensando no canal... Aham, pode falar. Eu estava aqui ouvindo a Big e pensando, tem uma coisa que é muito interessante, né? Quando a gente fala em saúde mental, não necessariamente a gente está falando de patologias, né? Existem comportamentos que a gente tem no dia a dia que não necessariamente são patológicos. Mas existem também os transtornos. Existe a doença mental. E até por uma caracterização histórica, né? De como as doenças mentais foram tratadas ao longo da humanidade, ainda tem muito mito, né, Lu? Então, eu acho que a proposta do nosso canal é falar, olha, tem gente que nunca ouviu falar que aquilo que ele está sentindo tem nome e tem tratamento. Exato. Então, a gente está tendo muito desse retorno. Nossa, vocês falaram umas coisas ali e foi para mim, né? Assim, eu nem sabia que eu podia procurar ajuda, que eu poderia ter um tratamento e que faz toda a diferença. Então, talvez esse seja um dos maiores objetivos do nosso canal. Levar a informação de que o que as pessoas estão sentindo pode ser tratado e pode mudar muito a qualidade de vida delas, né? É. É, que não é normal, né? Porque às vezes a pessoa acha, ah, é normal, acho eu ficar aqui, não querer sair do sofá, estamos na pandemia. Não, não é normal, né? É compreensível, mas não é normal, talvez. Agora, com relação às crianças, aos adolescentes, a gente estava falando de predominância, né? Então, da ansiedade, você disse. Agora, com relação a... existe predominância de gênero ou de faixa etária, especificamente agora falando da pandemia, de pessoas que estão apresentando algum tipo de problema? A gente tem muito pouco dado ainda, de fato, sobre a pandemia, né? Alguns estudos que já estão saindo aí, que foram feitos na China, na Espanha, na Itália, eles não conseguem mostrar ainda uma prevalência de gênero, por exemplo, como a gente tem mais relatado nos adultos e fora da pandemia, mas o que a gente tem de dado é cinco vezes mais acometimento de depressão, ansiedade e transtorno de estresse postraumático em crianças e adolescentes que estão enfrentando a pandemia. É muita coisa, né? E talvez esse seja um tema interessante, não, Abigail? Como é que os pais, já que você está falando de uma criança e de um adolescente, se nem o adulto reconhece, às vezes, o problema em si mesmo, que dirá uma criança e um adolescente? Então, como é que existem sinais? Será que não é um problema interessante? Que sinais os pais podem ter de que, olha, isso não está legal, isso não é um comportamento ok, mesmo com a pandemia, né? Lu, você sabe que hoje eu fiz essa pergunta para um dos meus filhos, né? Eu falei, e aí, tudo bem nesse isolamento social? Ele falou não. E a gente sente, e nessas conversas, né, nessas muitas conversas com a Simone, ela tem duas adolescentes meninas, a Bela e a Luísa, e eu tenho o Lourenço e o Gregório, a gente sente que, pela idade, pelo comportamento, não são, e a gente está dizendo, a gente não está falando de jovens que estavam acostumados, ah, uhul, vamos sair todo dia, final de semana, festinha, não, não é isso. mas são pessoas que foram obrigadas a deixar até a pouca, os poucos amigos lá fora, a convivência, um happy hour, uma troca, sei lá, vamos nos encontrar para jogar alguma coisa na casa de alguém, isso foi tirado, e foi tirado de uma maneira muito brusca, e por muito tempo, e sem perspectiva, e eu penso que o que mais impacta hoje são todos esses números, são todas essas notícias, mas não sei se a Simone concorda comigo, é não saber até quando, porque se você tem um prazo limite, você vai trabalhando isso na sua cabeça, sabe aquela viagem, Lu, que você marcou, e você sabe, eu tenho 15 dias para aproveitar bastante, e a gente está nessa viagem invertida, e não sabe quando voltar para casa, na verdade, ao contrário, você não sabe como sair, não, Simone? Mas é isso mesmo, Big, tanto que os estudos mostram que você não saber quando termina, o isolamento social, por exemplo, é um dos fatores de agravamento, dos quadros de depressão e ansiedade, essa falta de previsibilidade, e quando a gente fala de crianças e adolescentes, isso é tão sério, porque um dos maiores fatores, que a gente considera para o risco de suicídio, é a desesperança, então, a criança pode ter a depressão, mas se ela tem esperança no futuro, que as coisas vão melhorar, que dias, que esse tempo vai passar, e que ela tem um futuro pela frente, a gente fala que isso é um fator de proteção, para o risco à vida, mas quando você tem a desesperança, isso está muito acentuado nas crianças e jovens, agora na pandemia, então, a falta de perspectiva, essa coisa de o que esperar, uma vez, Lu, eu até ouvi, e compartilhei contigo, uma fala das minhas filhas, que eu disse, mas vocês têm esperança, assim, no futuro? E elas disseram, olha, para a nossa geração, é muito difícil, porque mesmo antes da pandemia, a gente já ouvia, que não ia ter alimento para todo mundo, e a poluição, exato, a poluição, o incêndio, vai acabar com toda a parte do ecossistema, e como ter esperança, e aí veio a pandemia, então, a gente precisa ter muito cuidado, com a desesperança de crianças e jovens, porque isso aumenta muito o risco de suicídio, o suicídio é muito grave, para você ter uma ideia, a gente tem um milhão de pessoas, que se suicidam por ano, é muita coisa, a gente está falando, que a gente tem um milhão de pessoas, vítimas do coronavírus, agora, do mundo, um dado alarmante, mas um dado também alarmante do suicídio, então, por isso que a gente insiste tanto, que mesmo na pandemia, onde os maiores cuidados, realmente, precisam ser tomados, para que o vírus, então, para que a contaminação, seja contida, a gente não pode perder de vista, a importância de preservar, de cuidar da saúde mental, também das nossas crianças e adolescentes. Sim, que é fundamental, para tudo, para a nossa saúde física, inclusive, se não houver saúde mental, a pandemia vai ser comprometida, mais cedo ou mais tarde. Olha, poderíamos ficar aqui horas, eu tenho certeza, que é um assunto, que interessa a muitas pessoas, eu tenho certeza, você falou, a gente estava tratando aqui, de suicídio, estamos no mês, no setembro amarelo, que é um mês, de prevenção ao suicídio, agora, agravado, então, essa, agravada, essa situação com a pandemia, então, eu tenho certeza, que vocês vêm, para ajudar, para esparecer, para dar essa esperança, tão importante, para tantas pessoas, que estão aí, realmente, sofrendo, né, nesse período. Então, recomendando uma vez mais, para todo mundo, o canal 10% Mais, é um canal, que vale a pena, a gente assistir, para discutir, para conversar, para trocar ideia, né, para se sentir amparado, e para poder amparar, isso é muito bacana também. Meninas, todo sucesso do mundo, muito obrigada, um prazer, falar com vocês, uma delícia, e até a próxima, beijas ao YouTube. Obrigada, Lu, obrigada, obrigada. Obrigada, Lu. E a nossa, o nosso desejo, é ajudar 10% mais, está valendo. Um beijo, muito obrigada, beijo, vai ser. Obrigada, Lu, a Abigail Costa, e o 10% Mais, um novo canal aqui no YouTube, vai lá, inscreva-se, se você chegou aqui, ainda não é inscrito, inscreva-se também, deixa o seu like, e compartilha esse vídeo. Você pode estar ajudando alguém, até sem saber. A mim, com certeza, mas você vê que o assunto, é super interessante, e importante. Tá bom? Um grande beijo, a gente se vê aqui, no Luciana Entrevista, na semana que vem. Tchau, tchau.